Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras deputadas e deputados, imprensa que aqui se encontra presente, galeria, TV Assembleia, rádio, então, subo esta tribuna com o único objetivo, atendendo a diversas solicitações dos nobres colegas deputados, quero convidar a todos os senhores e senhoras deputados para hoje, às 15 horas, estará presente nesta Assembleia o senhor secretário de Estado da Saúde. É uma oportunidade ímpar para que todos os deputados e deputadas possam questionar sobre a gestão da saúde no Estado do Maranhão. A princípio, era só a prestação de conta do quarto quadrimestre, e viria só um técnico. E eu fiz ver ao nobre secretário da necessidade daqui ele comparecer, para que essas angústias, dúvidas sobre orçamento, projetos e emendas, principalmente a relação de governo e da Secretaria de Estado, sobre como deve funcionar essas unidades de 20 leitos espalhados em todo o Maranhão. Portanto, quero reforçar o convite e o momento oportuno e peço a presença de todos os senhores para hoje, às 15 horas, essa audiência com o secretário de Estado da Saúde. Era só isso, senhor presidente.